Música Tenho certeza que hoje Deus vai falar muito ao seu coração, quem está empolgado aí diga amém Abra sua Bíblia por favor em Gênesis capítulo 3 Quem não sabe Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, é importante a gente falar Tem gente que não sabe, mas hoje você está aqui para aprender Quem achou diga amém, diz assim a palavra do Senhor A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos E Iavé, Deus, havia feito e aconteceu que ela questionou com a mulher Então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos da árvore do jardim? Ao que declarou a mulher a serpente, nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim Mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse Dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais A serpente então alegou a mulher Você imagina uma cobra falando né irmão? Com toda certeza não morrereis Ora, Deus sabe que no dia em que dele comer, diz Vossos olhos se abrirão E vós como Deus sereis conhecedores do bem e do mal Quando a mulher observou Que a árvore realmente parecia agradável ao paladar Muito atraente aos olhos E além de tudo Desejável para se obter sagacidade Tomou do seu fruto Comeu e deu ao seu marido Que estava na sua companhia E ele igualmente comeu Então os olhos dos dois se abriram E perceberam que estavam nus Em seguida entrelaçaram folhas de figueira E fizeram cintas para cobrir-se Naquele dia Quando soprava a brisa vespertina O homem e sua mulher ouviram o som do movimento Ação de Yavé, Deus Que estavam passeando pelo jardim E procuraram esconder-se da presença do Senhor Entre as árvores do jardim Mas o Senhor Deus chamou Indagando Onde é que estás? O homem declarou Ouvi o teu caminhar no jardim E vendo que eu estava nu Tive receio Por essa razão me escondi Então Deus disse E quem te fez saber que estava nu? Comeste então da árvore que eu te proibi comer? Replicou o homem Foi a mulher que me deste Botou a culpa na mulher, irmãos Ela me deu do fruto da árvore E eu comi Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher O que é isso que fizeste? E a mulher disse A serpente me enganou e eu comi Então Deus determinou a serpente Porque fizeste isso És maldita entre todos os animais domésticos E és entre todos os animais selvagens Rastejarás sobre o teu próprio ventre E comerás do pó da terra Todos os dias da tua vida Estabelecerei inimizade entre Ti e a mulher e entre a tua descendência E o descendente dela Por quanto este ferirá a cabeça E tu lhe picarás o calcanhar Para a mulher Sentenciou o Senhor Multiplicarei Grandemente o teu sofrimento Na gravidez Olha aí irmã Porque é ruim Por causa da Eva Em meio agonia Dará luz aos filhos Seguirás desejando Influenciar o teu marido Mas ele te dominará Então voltou-se para o homem E ordenou Porque escutaste a voz da tua mulher E comeste da árvore Que eu te proibi comer Maldita é a terra Por tua causa Com sofrimento Obterás do solo O teu alimento Todos os dias da tua vida A terra produzirá espinhos E ervas daninhas E tu terás de comer Das plantas do campo Com o suor do teu rosto Comerás o teu pão Até que voltes ao solo Pois da terra foste formado Porque tu és pó E ao pó da terra retornarás Amém? Todo mundo conhece aqui A história do início do Gênesis Se você não conhece ela Biblicamente De repente já ouviu até ela Em modo de conto de fadas Já ouviu ela em forma de piada Já ouviu ela em um stand-up Você já ouviu ela de várias formas Mas o que eu quero Refletir com você Nessa noite querido É que todos nós Do mais jovem ao mais velho Do mais santo ao pouco santo Do que tem Três dias de igreja De convertido A quem tem trinta A quem tem cinquenta Todos nós Estamos sujeitos a quedas Estamos sujeitos a dar um tropeço E não alcançar a vitória Que Deus tanto quer para a nossa vida É por isso que lá em 1 Coríntios 10, 12 vai dizer Aquele que está em pé Cude-se para que não caia Porque todos nós Estamos sujeitos ao erro E o que eu acho interessante aqui É que Deus criou o homem Quando Deus criou o homem Ele fez depois o quê? Ah, vou criar os animais Aí fez os animais Sabe o que eu acho engraçado? Que quando Ele fez os animais O que Ele falou assim? Esse aqui Tem cara de elefante É gordinho Elefante Leão Vaca Deus não fez isso Ele falou assim Chama o homem E Ele vai dar o nome É verdade Quem deu o nome Foi o homem Não foi Deus Deus só fez um milagre Está aqui Está aqui o elefante Está aqui o leão Dá o nome para ele E foi leão Está aqui Foi o elefante O homem foi Co-participante De um grande projeto de Deus Sabe o que eu aprendo aqui? Desde o Gênesis Que Deus nos dá Poder de escolha Desde o Gênesis Deus falou assim Olha eu criei um jardim Muito legal É melhor do que qualquer Parque aquático Do mundo É esse lugar aqui É o Éden E aqui olha Você tem muitas Frutos bons Que você pode Olha Comer Livremente Aqui é muito bom Mas tem um ali Que você não pode tocar Naquele não pode Porque no dia que você provar Você vai morrer Mas o resto É legal O que eu aprendo aqui? Deus está dando o que? Livre Arbítrio Decisão Talvez você está aqui Nessa noite E diga assim Ah mas Eu não vejo muitas coisas Acontecerem na minha vida Talvez seja Fruto das suas decisões Deus hoje está falando Para você Você precisa decidir Você precisa decidir Como um pai Como um homem de casa A ser uma referência De homem de Deus Você como filho Hoje precisa decidir Eu vou ser obediente Aos meus pais Você precisa Hoje Como um cristão Dizer Hoje Eu decido Buscar mais a Deus E as coisas vão fluir A partir Da sua decisão Ou não Todos nós Estamos sujeitos A quedas E muita gente Teve uma queda No relacionamento Com Deus Você pode dizer assim Ah mas antes Eu buscava tanto a Deus Eu vinha para um culto desse E cantava Eu chorava Agora eu não Eu não acontece mais isso Porque Se distanciou de Deus Caiu De repente Caiu no pecado Caiu na insubmissão A liderança No propósito de vida E no pior irmãos Nas armadilhas de Satanás E o que eu quero dizer Para você Que nem mesmo As mais intensas Guerras mundiais Nem mais As imensas Revoltas Populares Desse mundo E da história Se comparam A queda do homem Em suas consequências Que foi registrada No Gênesis Mas por que Eu estou falando isso Para você Eu estou pegando Algo do passado Para que a gente Venha para o futuro E tenha uma alerta Para o presente Satanás não é criativo Ele é sagaz E a mesma coisa Que ele fez Lá no início Ele faz até hoje E Deus te trouxe aqui Para dizer Eu quero evitar Que você venha a cair E eu quero aproveitar E profetizar Todos aqui Já são mais Do que vencedores Em nome de Jesus Você vai vencer Isso aqui não é a frase Para te deixar emocionado São palavras proféticas E eu quero extrair Alguns princípios Desse texto Para que a gente Possa evitar A palavra de Deus Ela é preventiva Na nossa vida Queridos No capítulo 3 Do versículo 1 Você vai ver Que a serpente Ela tipifica aqui Satanás O inimigo A Bíblia vai dizer A Bíblia vai dizer em João Capítulo 10 Versículo 10 Que o ladrão Veio para roubar Vamos lá Veio para roubar A parte B Diz Mas eu vim Para que tenham Vida E vida E vida Em abundância Esse é o papel Do diabo Talvez você Está aqui Eu não acredito No diabo Está igual A história Do pastor Que ia ser Consagrado A pastor E no concílio Dele Ele Disse assim Eu não acredito No diabo Eu acordei Na carne Na tentação Tudo mais Aí depois O grupo De pastores Ficou em dúvida Se aprová-lo Não Como ele não acredita No diabo Aí um pastor Mais experiente Falou assim Vamos fazer o seguinte Vamos consagrar ele Presta atenção Ele vai ser Consagrado Hoje Amanhã Ele vai saber Que o diabo existe Porque meu amigo A tentação É forte E ele vai O que ele estava Querendo dizer Que na experiência Dele Ele ia ver Que realmente O diabo existe Mas ele é o inimigo Da nossa alma Ele é o Adversário A Bíblia Não relata Aqui Como foi De fato Essa personificação A gente sabe Que é Satanás Se a serpente Estava endemoniada Se Eva Teve uma visão De uma serpente Ou se Não existe Essa Existe conjecturas Teológicas Mas isso aqui Não é o que está Em jogo A Bíblia vai dizer Aqui que Satanás Chegou para Eva Para questioná-la E eu quero dizer Para você Querido O diabo Ele chega Na nossa vida Como não quer Nada Sabe Como Ele vem Sutilmente Para ver O que? A nossa posição E a nossa Firmeza Ele fica Te estudando Para ver Qual é a tua De repente Joga uma conversa Para ver Se você entra Para ver Qual é a tua Autenticidade Para ver Se você realmente Está firme Em Deus E ele vai jogando Vai jogando E sabe O que eu acho Assim Um disparar Muito grande Eu já falei No início Quando Deus Falou para Adão Ele falou assim Aqui Está registrado Em Gênesis 2.16 Você pode conferir Desse jardim Você pode comer Livremente Não foi a palavra De Deus Você pode comer Livremente Só não vai tocar Naquele Você só não pode comer Daquele fruto Porque no dia Que você comer Você vai morrer Aí O diabo Que é um Endemoniado Ele vai No versículo 3 Versículo 1 Olha o que ele diz Para a mulher Então foi isso Mesmo Que Deus falou Vós não podeis Comer Nenhum Dos frutos Da árvore Do jardim Ué A forma Que falou Foi diferente Você está entendendo Irmãos Que a estratégia É a mesma Você já viu Aquelas pessoas Que dizem assim Ah É verdade Que quem é crente Não pode fazer nada Não se diverte Não vai para a festa Não faz isso Não faz aquilo E Deus nunca disse isso Todas as coisas Me são listas Mas nem todas Me convém Eu posso fazer Qualquer coisa Mas eu sei Que algumas Me levam a morte É igual A história É a mesma Ela vai se repetindo E ele vem Diz assim É verdade Que eles não podem Comer de nada Nesse jardim Deus não falou isso Fake news O diabo É o rei Do fake news Sabe Ele botou ali Para instigar Para provocar Para mostrar Nesse lugar Aqui E aquilo tudo Era um jogo De sedução Com a Eva Ele foi cercando Ele foi questionando Aí no versículo 2 A Eva responde Ao que declarou A mulher A serpente Não Nós podemos Comer dos frutos Da árvore do jardim Mas do fruto Da árvore Que está no centro Do jardim Deus disse Dele não comereis Nele não tocareis Para que não morrais Sabe o que eu aprendo Aqui irmãos Grave isso O mal Se corta Pela raiz Ela não podia Ter dado conversa Deus já tinha dito Mas o envolvimento Estava fazendo Com que ela Cedesse E ela ainda falou Uma coisa Que Deus não disse Nele não tocareis Deus falou assim Que não era para comer É claro que a ordem Foi dada a Adão Vai ver que Adão Deu uma incrementada E falou Olha Já que não é para comer Nem toca Também não sei Mas é Ela percebeu A serpente percebeu Que havia uma brecha Que havia uma oportunidade Porque ela deu conversa Não cortou o mal Pela raiz Irmãos Deus está te falando hoje Sabe essa tentação Sabe isso aí Que vai te levar ao erro Corte o mal Pela raiz Essa conversa Que não vai dar em nada Esse assunto Que só deprecia Sua liderança Sua igreja Corte o mal Pela raiz Mas ela A serpente percebeu E quando a serpente Percebeu Ela faz o que? Dá o bote Porque ela viu A insegurança Da mulher E ela acrescentou Ela acrescentou Dizendo assim Olha Eu estou percebendo Eu estou percebendo A serpente falando Eu estou percebendo Que essa mulher Está me dando espaço Então eu vou agir No espaço Que ela está me dando Muitas vezes O diabo está agindo No espaço Que nós mesmos Estamos dando para ele E a serpente Diz assim Dá o bote Venenoso dela Olha É certo Que não morrereis O diabo Ele faz isso Ele Contraria Tudo Que é De Deus O diabo Ele primeiro Amulece Para depois Dar o bote Mas por que ele fez isso? Porque ele sentiu Que havia uma oportunidade Quantos estão entendendo? Diga amém Eu quero citar aqui Uns passos bem Bem Lógicos aqui Que a serpente fez Que ela continua fazendo Até hoje Os passos que ela usa Para te levar a queda Eu quero dizer Para você Que ela continua fazendo isso Até hoje Primeiro O que a serpente faz? Satanás Número um Coloque em dúvida Coloque a dúvida No seu coração Em relação ao que Deus Disse No versículo 4 Ela vai dizer É certo Com toda certeza Você não vai morrer Colocando Dúvida No coração Quantas palavras Abençoadas Você já recebeu Quantas vezes Você veio Num culto Como esse E você foi abençoado E Deus falou E Deus falou Para você Olha O teu casamento Vai ser restaurado O teu filho Vai ser uma bênção Você vai ser Um líder de excelência A tua vida espiritual Vai decolar Mas muitas vezes Isso não aconteceu Porque A dúvida Entrou no coração E quando a serpente Fala para Eva Olha Não vai morrer Não O papel do diabo É contrariar A vontade De Deus É dizer aquilo Que Deus não disse E o diabo Ele usa Meia Verdade Chamada de Sofisma A estratégia de Satanás Ali no Éden Ela foi Em doses Venenosas Assimiláveis Progressivas E fatais Foi isso que ele fez Ele foi Aos poucos E ele chegou Como a meia verdade Diz assim Porque Deus sabe Que no dia Que você comer Desse fruto Vocês serão Conhecedores Do bem E do mal Eu pergunto A vocês irmãos Isso era uma verdade? Era uma meia verdade Mas nesse quesito Era uma verdade Eles seriam Conhecedores sim Do bem e do mal Mas o diabo Falou só a parte boa Vocês serão Como Deus E gerou dúvida No coração Ah queridos Deus Deus já te falou Tanta coisa Deus já fez Tantas promessas Na sua vida Mas a dúvida Entrou E impossibilitou Delas se realizarem Nós precisamos Nos alicerçar Pela fé É a fé Não existe vida cristã Se não for Pela fé Eu costumo dizer Que Deus Me deu a graça E o dom De falar em público De me relacionar Com as pessoas Mas dentro de casa Essa ousadia Não está comigo Irmãos Está com a minha esposa Quantos aqui São pai e mãe Levanta a mão Quantos já viram Um filho com febre Ou com uma dor E disseram assim Deus passa a dor dele Para mim Pois é Recentemente O Mateus Está por aí Está por ali Sempre tem problema De otite E Muita dor no ouvido Aí Ah põe remédio E meio de madrugada Irmãos Assim quando acorda A gente A gente chama Jesus de genésios A gente não sabe Muito bem Onde a gente está A gente fica Meio perdido Ah vai lá Coloca um remédio E tal E ele com muita dor A dor não passava Eu falei assim Ah estou para me levantar E Eu estava acompanhando Vamos botar um remédio Ver se não tem febre E tudo mais Vamos levar para o hospital E a Dani Minha esposa Como muitas e muitas vezes Já fez Colocou a mão no ouvido dele E orou E falou Em nome de Jesus Toda dor vai embora Quando ela disse Amém Ele estava dormindo Literalmente Dormindo sem dor Sabe por que irmãos? Vem pela fé Se você achar Acho que não vai acontecer Não acontece mesmo Não acontece mesmo E é por isso Que Satanás Sabe disso Ele quer colocar Duvida no teu coração Ah você é um homem de Deus Você é uma mulher de Deus Aí ele vai dizer Você não Semana passada Eu vi o que você estava vendo Na internet Você é o maior vacilão Aí você diz Ah acho que é isso mesmo Eu não valho nada Eu não vou pra frente Ele coloca dúvida No teu coração É a mesma estratégia Do início Ele continua fazendo Até hoje Mas como já foi falado aqui Nós não andamos por vista Nós andamos pela fé E você é sim Um homem de Deus Você é sim Uma mulher de Deus A tua casa É sim Uma casa de paz Uma casa de milagres Uma casa de restauração Tome posse disso E viva isso Faça declarações de fé Ai irmãos Como isso Como isso é poderoso Declarações de fé Meu filho é uma bênção Meu filho é cheio Do Espírito Santo Não tem um dia Que eu fale isso Sobre eles Mas o diabo Quer colocar dúvida Será que é isso mesmo? Você quer ver uma coisa? Quando acabar esse culto Passar daquela porta Você chegar na sua casa Amanhã Ele vai colocar dúvida Em relação ao que você ouviu hoje Porque é o papel dele Porque a dúvida Anula a fé E ele quer fazer isso Ele joga uma meia verdade Olha O diabo é tão safado Que ele fez isso com Jesus Lá no deserto Jesus estava Quarenta dias de jejum Irmãos Aí o diabo chega pra ele E fala assim Se tu és o filho de Deus Transforma essas pedras em pães Tentando Jesus Depois ele vai dizer assim Ó Se realmente É isso aí tudo Tu és o filho de Deus Te joga daqui Porque está escrito Darás ordem aos teus anjos Ao teu respeito Para te guardar E para te proteger Ele usou a palavra Ele usa meias verdades Gerando dúvida No teu coração E eu quero dizer pra você O nosso Deus Não é um Deus de confusão É um Deus de paz É um Deus de confirmação Ele não vai deixar O teu coração em dúvida Ele vai gerar fé No teu coração Como agora está fazendo Amém? A segunda estratégia Que o diabo usa Para te levar à queda Ele transforma O que é proibido Em algo atrativo Vou repetir Ele transforma O que é proibido Em algo atrativo No versículo 5 Ele vai dizer Ora, Deus sabe Que no dia em que comeres O que era proibido Irmãos? Comer do fruto Mas ele falou assim Deus sabe Que no dia em que você comer Vossos olhos se abrirão E vós sereis Como Deus Conhecedores Do bem E do mal Vocês serão Como Deus Aquilo que era proibido Tornou-se Atrativo Aos seus olhos E isso Ele continua Fazendo Até hoje A Bíblia vai dizer Que cada um Tiago capítulo 1 Versículo 13 É tentado Segundo a sua própria Cobiça Quando a seduz E o atrai Então naquilo Que é a sua Maior fraqueza Ele vai espetar Ali Ah, pastor Eu tenho um problema De ser nervoso Pega o carro Pra dirigir aqui No Rio de Janeiro Pra tu ver O satanás Vai espetar você Porque aqui É difícil O povo Às vezes o cara É até crente Mas parece Quando ele entra No carro Não é nem o demônio Que entra nele Ele que entra no demônio O demônio Tem medo dele Que fica É terrível Mas ele transforma Aquilo que é proibido Em algo atrativo Ah Que legal Olha Eu posso ser como Deus Aí a ganância Tomou conta do coração Você conhecedor Atrativo Ah, eu quero Isso pode ser bom Lá no teu trabalho Aquela gata Olha pra você E Lindo Ela mentiu E você acreditou Sou lindo Tamanho Shrek Aí ele usa O que é proibido Atrativo Aí você Gera dúvida No seu coração E o que aconteceu O que aconteceu No início Deus tinha falado Desse fruto Você não pode comer Mas de repente Se tornou atrativo Se o homem Soubesse O que há por trás Do pecado Ele não pecaria Ele não pecaria No final Olha Você vai É muito bom Mas no final Você vai cair Num lamaçal Você vai morrer Ah, então eu não vou entrar nisso Mas ele não consegue ver Porque o que é proibido Se torna encantador E ele continua Fazendo isso Até hoje Transformando Aquilo que é proibido Em algo atrativo Aí ele vai E trabalha em você Dentro do desejo Dentro da vontade E a Bíblia diz Que nós temos que matar A nossa vontade Ah, mas eu estou com vontade Vai Vai pela vontade Pra você ver Quem aqui já acordou Segunda-feira de manhã Bem cedo Sem vontade de trabalhar Levanta a mão Tem um irmão que deu glória ali O que você fez, irmão? Você ligou pro seu patrão E falou Vá se danar Que hoje eu não vou trabalhar Você não falou isso Por que você não fez a tua vontade? Por que você não fez? E por que as vezes a gente fala Ah, mas vontade É vontade Não pode ser levado Pela vontade As vezes a vontade Vai te levar Pro pecado sim Você tem que agir Pelo princípio Lembra da mulher De Potifar Quando ela Deu em cima do José Ele podia pensar E dizer Posso ficar com ela Muito legal Ela está dando em cima De mim Mas ele disse Eu não vou Desagradar o meu Deus Ele agiu pelo princípio E não pela vontade E as vezes querido A vontade Ela Junto com a carnalidade Se você não tiver Mergulhado em Deus Pode te levar ao erro E foi o que Satanás fez Lá no início E ele continua Fazendo Até hoje E nós precisamos Fazer aquilo que Paulo disse Eu sou como ovelha Levada ao matadouro Todos os dias Fazer matar a carne Jesus disse Rapaz Se for possível Passa de mim Esse cálice Todavia seja feita A Tua vontade E muitas vezes A gente quer fazer A nossa vontade E é o desejo E ele continua Fazendo Transformando Aquilo que Deus Falou para você Não faça Não entre Nessa sociedade Não ande Com essas pessoas Não converse Sobre esses assuntos Porque as más conversações Corrompe os bons costumes Não assista a isso Eu já te falei Que isso é proibido Isso não vai fazer Bem para a sua vida Mas aquilo se torna Atrativo Para você E a Bíblia diz Que no versículo 6 Quando a mulher Observou Que a árvore Realmente Parecia agradável Ao paladar Muito atraente Aos olhos E além de tudo Desejável Para se obter Sagascidade Tomou do fruto E comeu E ali A queda Do homem Ali A queda Da humanidade Ali A morte Porque a Bíblia Diz que o salário Do pecado É a morte Naquele exato Momento Há uma ruptura Da comunhão De Deus Com o homem Porque o homem Foi levado Pelo desejo O homem Naquele momento Deu ouvido A voz da serpente E houve a maior Queda De todos os tempos Que nenhuma Pode se comparar A ela Que já aconteceu Foi a primeira Mas foi a maior Porque ela trouxe Morte E o homem É expulso Do jardim E queridos O pecado Gera morte Na nossa vida E eu vou dizer Para você Morto não vê Morto não sente Morto não ouve Morto nem adora A Deus Você já viu Aquelas pessoas Que vem Para um culto E está todo mundo Adorando A Deus E ele diz assim Eu não estou sentindo Isso que o povo Está sentindo Está morto Está todo mundo Adorando a Deus O mover do Espírito Ele está contando Quantas lâmpadas tem Está procurando Um defeito Na igreja Porque o pecado Seduziu E tomou Conta Dessa pessoa Terceira coisa Que eu enumero Aqui Nas estratégias De Satanás E essa aqui Tem muito mais A ver com a gente A mulher Estava no lugar Errado Conversando Com a pessoa Errada Sobre o assunto Errado Ela está no lugar Onde Deus Mandou Ela ficar Longe Sabe o que eu aprendo Aqui queridos Muitas vezes Estamos caminhando Com as nossas Próprias pernas Em direção ao erro Muitas vezes Estamos vivendo Na zona De perigo Aqui irmãos Não se assuste Que eu sou bom De equilíbrio Estamos vivendo Assim Não vou cair Não Fica tranquilo Irmãos Eu não vou cair Vou viver aqui Não é melhor viver aqui? A probabilidade aqui Não é menor Irmãos Ah, mas ela estava Perto Deus Fica longe Não é sadio Muitas vezes Nós estamos Numa zona De perigo Brincando Com a nossa Fraqueza Em 1 Coríntios Capítulo 6 Versículo 18 Paulo Recomenda A Timóteo Vai dizer Fugir Da impureza Fugir E outra coisa Eu vou falar para você Deus não vai mandar Você fugir De uma coisa Que não seja Maior que você Se está fugindo É porque É maior Aquilo ali Me leva a pecar Estou longe Eu não vou ficar perto Porque nós Muitas vezes Estamos Colaborando Para o nosso próprio erro Eu sei Que se eu Me envolver Com aquelas pessoas Eu vou falar mal Do pastor Eu vou falar mal Da igreja Eu não me envolvo Ah se eu ficar Muito tempo Na internet Sozinho Eu posso ver Pornografia Então eu não vou ficar Eu vou evitar Eu vou fugir Queridos E naquele momento Quando eles Comem Aquele fruto E ela dá O marido A Bíblia diz Que os olhos deles Se abriram E aconteceu Exatamente Como a serpente Meia verdade Porque na sua totalidade Não aconteceu Os olhos se abriram Mas eles não ficaram Igual a Deus Eles viram Que erraram Contra Deus E assim que o diabo faz Quer trazer vergonha Para você E quando eles ficaram lá Perceberam Que estavam Estão peladão Agora os dois Viram um ao outro Perceberam a nudez E tentaram Se esconder Já viu aquela pessoa Que fica com vergonha Quer se esconder Vão para a igreja Irmão Vão para o céu Não Estou evitando Todo mundo Está se escondendo Porque muitas vezes O pecado veio Tomou conta E a pessoa Carrega dentro de si Uma culpa E muitas vezes Acontece O pior Transfere a culpa Porque Deus Veio Para conversar Com o homem E Adão e Eva Quando viram Que Deus estava vendo Eles se esconderam E Deus chama o homem Onde você está Sabe porquê meu irmão? Porque Deus Quer ter relacionamento Conosco E ele pergunta Onde você está Ele diz assim Eu me escondi Porque quando eu vi Que eu estava nu Eu tive vergonha Da tua voz Eu me escondi Aí Deus fala assim Mas quem te fez perceber Que você estava nu? Você desobedeceu? Você comeu do fruto? Pois é Eu comi E o pecado Traz vergonha Traz a gente culpa E ele vai dizer Por que você fez isso? Aí ele faz o quê? Foi a mulher Botou culpa em quem? Nas mulheres É a mulher Que o senhor me deu Aí a gente transfere E a mulher fala assim Não Foi a serpente Porque ninguém Foi a mulher Que o senhor criou Para mim É como se ele tivesse dito Se o senhor não tivesse Criado essa mulher Eu talvez não tivesse errado A culpa é dela Aí a mulher tira o dela Da reta também E fala Foi a serpente E a gente vive Transferindo A culpa Se vitimizando E não reconhecendo O que Deus quer falar Para você nessa noite Reconheça o erro E o mais interessante Queridos Aqui É que Os planos de Deus Não são frustrados Eu vou repetir Os planos de Deus Não são frustrados Naquele momento Deus começa a dar Sentença do erro Aí ele fala Para a serpente Por que fizestes isso Maldita entre todos os animais Aí no versículo 15 Vem uma revelação Ele diz assim Estabelecerei inimizade Entre ti e a mulher E entre a tua descendência Aí ele vai dizer E o descendente dela Quando ele fala O descendente Ele está se referindo A Jesus Aí ele diz Por quanto Este O descendente Te ferirá A cabeça E tu lhe picarás O calcanhar E essa promessa Aqui Foi cumprida Lá na cruz do Calvário Jesus esmagou A cabeça Da serpente Lá no Gênesis Lá no Gênesis Deus já estabeleceu O plano De reconciliação Porque os planos De Deus Não se frustram Na nossa vida Deus não quer Que você venha Cair Deus não quer Que você venha Vacilar Mas se todavia Mas se todavia Isso acontecer O sangue De Jesus Nos purifica De todo pecado O sangue Derramado Lá na cruz Do Calvário Que foi dito Aqui no Gênesis O descendente Dela O descendente De quem? Da mulher Jesus Porquanto Ele te ferirá A cabeça Irmãos Da cruz Do Calvário Jesus já Nos deu A vitória Isso é maravilhoso Ali no Éden Deus Já tinha Reestabelecido O plano O plano De salvação Sabe o que eu quero dizer Para você? Que nós não Precisamos Ficar lutando Contra a tentação Nós não precisamos Ser assim Ó diabo Eu vou te enfrentar Ó a tentação Eu vou fugir Tem que fugir mesmo Mas O segredo todo Está Em você Se voltar Para Deus A questão Não é ficar lutando Contra o diabo É seguir em direção A luz As nossas famílias Precisam estar Untadas Na presença De Deus Nós precisamos Vim para o culto Como esse Diz Senhor faz algo Na minha vida Eu quero sair daqui Transformado Eu quero sair daqui Cheio da tua presença Porque você Cheio da presença Você vai estar fortalecido Contra as armadilhas De satanás E é isso que Deus Está fazendo hoje Com você Fortalecendo a tua vida Trazendo palavras De revelação Gerando fé No teu coração Para que você Saia daqui Cheio da presença De Deus Muitas vezes Irmãos O diabo Às vezes Fica comemorando Que a gente Está afastado De Deus Ele fala assim Olha Eu estou botando Internet Para eles Vou dar Wi-Fi Isso não é do diabo Não Não se assuste Não Aí está todo mundo Distraído Eles querem mais dinheiro Mais trabalho Que legal Olha só A família Nem conversa mais Está comemorando Como os amalequitas Quando entraram em Ziklag Que roubaram As famílias Dos israelitas E foram comemorar Os amalequitas Representam Representa Satanás E ele estava comemorando Muitas vezes Satanás está comemorando Olha eles querem trabalhar Mais Não tem tempo Mais para Deus Uh Estou comemorando E o segredo Não é esse O segredo Não é lutar Contra o diabo É se voltar Para Deus É ter uma família De joelhos É ser um coração Comprometido Com Deus É chorar Profundamente A Bíblia diz Bem-aventurados Os que choram Chorar Qual a última vez Que você chorou Pela tua família Qual foi a última vez Que você chorou Diante da presença Do Espírito Santo Dizendo Senhor me consome Com a tua presença Eu quero ser cheio De ti Isso sim É uma vida Que você vai Viver na plenitude Do Espírito Santo Davi chorou Neemias chorou Jesus chorou Diante de Jerusalém Meus queridos Evite a queda Mas por Por algum momento Jesus Nenhuma E hoje Você vai sair daqui Fortalecido Do Espírito Santo Amanhã Lembre-se Que eu falei O diabo vai Querer colocar Dúvida Ele vai Querer dizer Aquilo Que Deus Não disse Porque Deus Porque Deus Diz Que você Já é Mais do que Vencedor Deus Diz Que você Vai andar Em vitória Ele está Dizendo Tá rindo Tá rindo De você Mas você Vai Vencer Porque Deus Já disse Que você É mais do que Vencedor Ele já Declarou A vida diz Que Ele já Nos abençoou Com toda Sorte De bênção Nas regiões Celestiais Então eu só preciso Nas regiões Celestiais Tomar posse Eu sou mais do que Vencedor Eu vou viver Essa vida De fé Eu vou viver Essa vida De milagre O nosso Deus É o Deus Que é especialista Em mudar O ciclo Da nossa vida Ah mas eu era Uma pessoa tão nervosa Deus te faz bom Ah eu era Uma pessoa que Eu não podia ver Uma mulher Que eu Eu ficava louco Deus vai te fazer Um marido fiel Ah eu era Uma mulher chata Deus vai tirar Tua chatice Mulher Eu era desobediente Deus vai te tirar Desobediência Eu tenho muito chulé Deus vai até tirar O teu chulé Deus muda Qualquer pessoa Ah mas Pau que nasce torto Deus endireita Ah se Ele é muito torto Ele quebra E faz outro Mas Ele vai fazer A mudança Na tua vida O segredo Está nele O segredo Está em obedecer A Deus Obedeça A Deus Talvez eu poderia Te dar aqui Tantos e tantos Conselhos E eu E a gente vê Que a Bíblia É simples Deus é simples A gente que complica Obedeça A Deus Ore Ande nas palavras Proféticas Liberadas Desse altar Seja submisso A sua liderança Ame a Deus Ame o próximo Todo dia Leia a Bíblia Todo dia Ame Deus vai te fazer Uma pessoa amorosa Amém Deus vai te fazer Uma pessoa que perdoa Porque esse negócio De guardar mágoa Ressentimento Não está com nada Isso aí Vou te falar É a mesma estratégia É o diabo Gerando dúvida No teu coração Ah será que ele Merece o perdão Ah é Nós não merecíamos também Mas ele nos perdoou Até quantas vezes Sete Setenta vezes sete Olha mas tem uns irmãos aí Que já foi mais de setenta vezes sete Pois é Mas setenta vezes sete É É conotativo É uma figura de linguagem Para dizer olha É intransponível Pois é Eu paguei o preço Do intransponível Então você pode fazer O intransponível Hoje é uma noite De decisão Em que Deus está dizendo Eu quero fazer você forte Só depende de você Eu quero fazer você Eu quero fazer você Eu quero fazer você Amém.